E aí, pessoal, beleza? Seja bem-vindos a mais um vídeo do canal Navarro Hobby Drone. Pessoal, no vídeo de hoje, quero trazer atualizações para vocês aqui das obras aqui da presidente Dutra com a Fernão Dias, as alças de acesso que estão sendo construídas aqui nesse trecho, tá certo, pessoal? Hoje já vamos chegando aqui, já vamos vendo uma movimentação ali, uma escavadeira ali em plena atividade. Hoje, dia 24 de agosto de 2024, um sábado às 11 horas e 4 minutos, trazendo para vocês atualizações destas obras aqui. Eu já faço aquele pedido importante, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, tá bom, pessoal? Para toda vez que subirmos vídeo, vocês sejam notificados aqui no canal Navarro Hobby Drone. Não esqueça também de cravar o seu like, que é muito importante para que o algoritmo, né, o YouTube, entenda que tem alguém gostando. E assim, impulsione ainda mais o nosso vídeo, o nosso canal, né? Nos ajuda muito a impulsionar o seu like, tá certo? Bom, dito isso, nós vamos seguindo com o nosso drone aqui, pessoal. E chegando aqui nesta alça de acesso, aqui, essa alça de acesso vai conduzir os motoristas ainda na pista expressa, né, da Dutra. Nós estamos bem em cima da Dutra, lado direito, quem vai sentido São Paulo. Lado esquerdo, pessoal, os motoristas que estão vindo sentido oposto, estão indo sentido Rio de Janeiro, tá bom? Só para situar vocês aqui no posicionamento do drone, tá certo? Então, vamos pegar essa alça de acesso e essa alça de acesso vai conduzir os motoristas para Fernandias. Já já nós vamos fazer o trajeto aqui que os motoristas irão fazer e vocês irão entender melhor a dinâmica, né? Bom, eu vejo uma grande evolução, pessoal, aqui nesse trecho, comparado aos vídeos anteriores, né? Que nós já fizemos aqui algumas imagens, estamos acompanhando, né, o desenrolar, a evolução desta obra. E já vejo, sim, uma grande evolução aqui, né? Estão em força total, não param, né? Já vi funcionários trabalhando aqui até dia de domingo, viu, pessoal? Dia de domingo, as obras aqui estão funcionando também. Já fiz, voltem aí no canal, dia de domingo aqui e funcionário trabalhando. Claro que em número reduzido, né? Mas a obra não para. Vamos já baixando o drone aqui, ó. Estou batendo um papo com vocês e já vamos baixando o drone, já visualizando ali, ó. Vamos chegar nesse canteiro de obra bem pertinho aqui para mostrar para vocês, né? A estrutura, né, os bastidores desta obra aqui, né, pessoal? Então, nós vamos visualizando ali, ó, já um caminhão MUC ali, chegando ali. Estamos vendo também dois funcionários ali do lado direito, ali, ó, mexendo já numa estrutura ali de ferro. E a obra não para. O caminhão chegando certamente vai pegar alguma estrutura aqui para levar em algum outro ponto, pessoal. Que bacana, né? Estão gostando? Estão gostando das imagens? Que bom ter você aqui no canal Navarro Hobby Drone. E falar que bom ter você aqui, eu quero mandar um abraço, né, para o nosso amigo Carlos Viana. Vou deixar aí o canal dele. Pessoal, dá uma força para o nosso amigo que está lutando aí para chegar aos mil inscritos, né? E nós chegando aqui, mostrando essas imagens para vocês, me faz lembrar também o canal do nosso amigo Carlos Viana, que sempre faz uns voos bacanas lá em Minas Gerais. Um abraço, meu amigo Carlos Viana. Vamos entrar no desafio aqui? Vamos entrar no desafio aqui, pessoal? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um mutirão para nós trazermos aí uma elevação nos inscritos do nosso amigo Carlos Viana. Então eu conto com vocês, tá bom? Eu conto com vocês, pessoal. Vamos lá. Os inscritos aqui do canal Navarro Hobby Drone, dá uma chegadinha lá no canal do nosso amigo Carlos Viana, lá de Minas Gerais. Ele também tem um filme X8 SE, né? Um drone top demais, faz umas imagens bacanas e vale a pena você chegar no canal dele lá. Vamos ver se a gente leva uns 200 inscritos, né, aqui do canal Navarro Hobby Drone lá para o nosso amigo Carlos. Carlos, enquanto eu vou baixando o gimbal aqui, eu estou falando com vocês, olhando aqui essa estrutura, mas estou com a vontade de passar por baixo dessa estrutura. Vamos passar, pessoal? Vamos passar aqui embaixo? Já olhei, vamos lá. Vamos lá, vamos stick para frente, vamos passar aqui por baixo. Pronto, pessoal, passamos. Passamos aqui embaixo do viaduto. Que bacana, né? Já estou visualizando o outro viaduto ali. Vamos dar uma chegadinha lá? Já vamos atravessando direto, né, pessoal? Já vamos atravessando direto. Vamos dar uma chegadinha naquele outro viaduto. Essa alça de acesso aqui é quem vem da Fernão Dias, tá bom? Quem vem da Fernão Dias já vai pegar essa alça de acesso que vai interligar a Presidente Dutra. Olha aqui que bacana. Já estão fazendo já toda a preparação aqui de um asfalto aqui, ó. Praticamente a alça de acesso aqui já está pronta, viu? Pelo menos aqui na parte do asfalto, né, pessoal? Vamos dar uma chegadinha aqui para frente? Porque eu quero trazer para vocês no detalhe. Então, hoje nós vamos fazer um mutirão. Estava falando do mutirão, né? Vamos fazer um mutirão aí. Vamos ver se a gente consegue levar pelo menos uns 200 inscritos. Vamos lá, pessoal. Uns 200 inscritos lá para o nosso amigo Carlos Viana. Chega lá e já se inscreva no canal dele, tá bom? E logo, logo ele estará chegando aos mil inscritos. E o nosso canal Navarro Rob Drone vai dar esse apoio aí também, né? Vai fazer parte dessa nova marca, né? Dessa nova meta do nosso amigo Carlos. Ele sempre fala, ó, vamos chegar a mil inscritos. Vamos sim, Carlos. Vamos sim. Vamos chegar a mil inscritos aí. O canal Navarro Rob Drone apoiando vocês aí, tá certo? Beijo no coração, viu, Carlos? Obrigado aí pelo apoio, por também sempre citar o nosso canal, né? O último vídeo que ele fez foi um inbox que ele fez e citou o nosso canal. Fiquei muito feliz. Vamos lá. Fazendo esse trajeto aqui, ó. Que bacana. Que show. Quem aqui é a Fernão Dias, pessoal. Pessoal que está aqui ao lado direito, ó. Vai ter um acesso aqui, ó. A pista local vai já interligar ali a pista local da Dutra, né? Saindo aqui à direita. Esses motoristas estão vindo da Fernão Dias, né? Lá de Atibaia, né? Pra São Paulo. Pegando esse acesso do lado direito ao local. E agora terão, né, pessoal? Quando assim estiver pronto, esse acesso que vai automaticamente, ó. Esse caminho que o drone está fazendo aqui, ó. Automaticamente jogar, né? Conduzir esses motoristas à pista expressa já da rodovia Presidente Dutra. Que interessante, né? Vai ajudar e muito, né? Esse trecho aqui. Já que a pista local fica muito complicada. Todo mundo chegando juntos, né? Na pista local aqui da Dutra. Presidente Dutra. Que bacana, né, pessoal? Vai ajudar bastante. Eu acredito, sim. Que aí os motoristas vão ser já conduzidos aqui para a pista expressa da Dutra sentido São Paulo. Tá bom? Então, vamos fazer o lado oposto agora? Vamos fazer o lado oposto? Trazendo o drone aqui devagarzinho. O lado esquerdo. Agora sim, pessoal. Rodovia Presidente Dutra. Quem está vindo de São Paulo sentido Rio de Janeiro, ó. Que bacana. Que show. Trazendo a dinâmica para vocês aqui, ó. Que bacana. Aí já vai entrando aqui, ó. Pegando essa alça de acesso. Ainda na pista expressa sentido Rio de Janeiro. Pegando aqui esta alça de acesso. Tem que tomar cuidado com o guindaste lá na frente, ó, pessoal. O tamanho daquele guindaste. Qualquer coisa a gente passa por baixo dele. Tem problema não. Vamos lá, pessoal. Vamos seguindo, mas não vamos arriscar não, né? Ele está em atividade ali. Vai que ele vira ali, pega no drone. Aí não vai dar bom, não. Bom, enfim. Vamos trazer no drone aqui, ó. E essa alça vai ligar a Fernão Dias, tá vendo, ó. Que bacana, pessoal. Valeu um like? Valeu um like? Então já cravo o like aí. Vocês estão entendendo agora a dinâmica desta obra? Como vai ser importante? Então quem vem de São Paulo, sentido Rio de Janeiro, vai ter esse acesso aqui exclusivo para Fernão Dias. Que bacana. Essa é a Fernão Dias, tá vendo, pessoal? Lado direito é quem vai para Belo Horizonte, Minas Gerais. E lado esquerdo é quem estão chegando para São Paulo. Mais um caminhão Mook ali, pessoal. Ali em atividade. Também, já pegando aqui, ó. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos dar uma chegadinha ali naquele guindaste. Vamos dar uma olhadinha ali, pessoal. Mas antes, vamos passar aqui, ó. E olha o tanto de funcionários, né? Que estão aqui envolvidos nessa estrutura aqui, pessoal. Desta alça, ó. Olha quanta ferragem, né? Quanto a estrutura que estão fazendo aqui. Que show, né, pessoal? Olha só que bacana. O detalhe que o drone traz enriquece muito o vídeo, né? Olha só. Cada um fazendo a sua parte ali. Em cima, fazendo uma espécie de amarração, né? Na estrutura ali. Certamente vai ser recebido um concreto nessa parte aqui. Nessa estrutura. Mas eles estão fazendo toda uma amarração ali. É... Nessa parte do viaduto. Que bacana. Vamos dar um zoom aqui, ó. Para mostrar no detalhe para vocês. É, pessoal. Vale um like? Então já crava o like aí. Porque, ó. Dá para contar até as ferragens ali, se você quiser. Tem que ter paciência para contar. Mas dá para contar. Eu falo assim sobre a qualidade da imagem, né? Qualidade da imagem desse drone é fantástico. DJI Mini 3. Um sapinho dos ares, pessoal. Está aqui. Em força total. Em plena atividade. Trazendo essas imagens aqui para vocês. E olha a estrutura. O tamanho dessa estrutura. Eles estão realizando aqui. Posteriormente vai receber aqui uma camada, né? Boa de concreto. Para eles já começarem a fazer a parte do asfalto. Não é verdade? E a obra não para, pessoal. A obra não para. Olha ali. Passamos bem ali embaixo agora há pouco, hein? Foi top, não foi, pessoal? Já chegamos ali. Passamos. Passamos para o outro lado. Vamos chegar ali perto agora do... Desse guindaste aqui. Olha o tamanho desse guindaste, pessoal. Olha o tamanho desse guindaste. Vamos dar uma chegadinha aqui, ó. Bem de pertinho. E eu quero também mandar um abraço. Aproveitando. Mandando um abraço também para o nosso amigo Tobias. Tobias Egg Drone. Pessoal, você que interessa aí em entrar no mundo dos drones, né? No hobby dos drones, eu quero indicar esse canal também que é muito bacana. Principalmente para os iniciantes. O nosso amigo Tobias Egg Drone, ele fala muito acerca de variações de drones, né? Então, ele fala ponto positivo. Na verdade, ele dá uma aula lá sobre iniciantes, sobre aqueles que desejam pegar o drone. Fala da qualidade dos drones, né? Ele tem uma seleção de máquinas lá e faz um trabalho bacana no YouTube, viu? Quero mandar um abraço para o nosso amigo Tobias Egg Drone. Sempre também comentando aí nos nossos voos. Sempre participando. E eu quero honrar o nosso amigo neste voo aqui também do canal Naval Hobby Drone. Nosso amigo Tobias Egg Drone. Dá uma chegadinha lá também, pessoal. Você também vai se inscrevendo no canal dele, que é um canal de excelente qualidade. Informações precisas de tudo que é drone, pessoal. Você que deseja entrar no hobby dos drones, olha, vale a pena, viu? Chegar no canal do nosso amigo Tobias Egg Drone e receber uma aula lá dele. Sempre dando uma aula nos voos que ele faz. Top demais. Um abraço para o nosso amigo Tobias Egg Drone. Show de bola. Vamos lá? É, pessoal. Vamos chegando aqui. Vamos chegando aqui trazendo para vocês no detalhe essa imagem. Vamos derivando aqui para o lado direito. Sempre dando uma olhadinha antes. Perceberam que eu olhei antes de fazer esse movimento com o drone. É sempre importante, tá bom? Trazendo para vocês no detalhe essas imagens aqui. Que bacana, né, pessoal? O interessante é entender que a obra aqui está em pleno vapor. Em pleno vapor, pessoal. Já estamos chegando aqui para o final de mais um voo. Mas eu quero trazer para vocês aqui mais um pouco deste lado aqui, ó. Já vamos finalizar este vídeo, tá, pessoal? Mas eu quero já trazer um detalhe para vocês aqui este trecho aqui que também já está bem adiantado comparado ao vídeo anterior que eu fiz, viu? Quer dar uma conferida? É só você dar uma olhadinha aí nos vídeos anteriores, tá? Você vai encontrar esta obra aqui, né? Este voo que nós fizemos aqui nesse trecho. Tem mais dois funcionários ali, mexendo em uma estrutura ali embaixo. Podem ver que os funcionários estão distribuídos, né? Os operários estão distribuídos sobre toda a extensão das obras aqui nesse trecho tão importante. Pessoal, olha, estou impressionado. Eu estou com a altura daquele guindaste ali, né? Impressionante a altura deste guindaste aqui, pessoal. Vale o like? Então já vai cravando o like porque nós já vamos finalizar este voo. É um verdadeiro canteiro de obras. Mas algo que me chama a atenção, pessoal, é que não há interrupção do trânsito, né? É uma obra limpa, né? Sem interromper o trânsito. O trânsito está fluindo. É claro que aqui os motoristas reduzem a velocidade, né? Por cautela, muitos também passam olhando, querendo entender o que está acontecendo. É que eles ainda não estão conectados aqui no canal Naval Rob Drone, né? Senão ele já passava direto aqui acelerando e dizendo Ah, eu já vi o que está acontecendo aqui no canal Naval Rob Drone. Então o motorista dá uma reduzida, quer dar uma olhada, ver o tamanho do guindaste e acaba atrasando um pouquinho mais o fluido do trânsito aí, né, pessoal? Bom, vamos finalizar? Vamos chegar aqui pertinho aqui que nós já vamos terminar naquele zoom out, tá bom? São dois canais aí que eu quero indicar. É o do nosso amigo Carlos Viana, tá certo? E também no nosso amigo Tobias Egg Drone. Vale a pena, chega lá. Vamos se inscrever no canal dos nossos amigos, tá certo? Olha aqui, pessoal. Funcionário já amarrando ali aquela estrutura, né? Passando uma cinta ali. Provavelmente eles vão levantar essa estrutura de ferro. E que bacana, né? Esse foi esse voo. Gostaram, pessoal? Gostaram de mais um voo aqui do canal Naval Rob Drone? Deixem nos comentários aí, tá bom? É muito importante pra mim. Já vamos finalizando esse voo naquele zoom out que você gosta. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deus abençoe a todos. Fique com Deus. E até o próximo voo. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho